Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo RaceFish E hoje estamos aqui continuando a nossa série do bebê Pac-Rinossauro E o seu amigo Boca de Sirene, aqui no Arco de Suave Vovid Esse é o episódio 4, então confira-se essa série até o final desse vídeo para você entender tudo, ok? Vou deixar o link da playlist completa aí na descrição Passou vários e vários dias e o meu amigo Boca de Sirene não melhorava Eu trazia comida e ele não conseguia comer Trazia remédios e ele não conseguia se curar Trazia água e ele não bebia Ele ficou por dias e dias ali passando mal Após ter comido o Coronavir O meu amigo Boca de Sirene era uma criatura diferente Pois ele não era como um animal e muito menos igual a um dinossauro Ele era uma criatura esquelética diferente Porém muito bondoso E então quando eu menos imaginava uma coisa me surpreendeu E então uma coisa muito estranha aconteceu O meu amigo teve um filhote Naquele momento eu descobri que não era o meu amigo Mas sim a minha amiga Naquele momento eu fiquei sem saber o que que estava acontecendo Mas vim raciocinar O meu amigo ele não tem sexo Ele é transgênero Ele não tem sexo nem masculino e nem feminino Então a sua espécie se reproduz Então a sua espécie se reproduz desta forma E com isso nasceu o bebê Boca de Sirene Nossa amigo Você teve um filhote? Oi filhotinho, tudo bem? Cara, você é a réplica do seu pai? É, eu acho que é pai né? Ele sempre me tratou como se fosse um amigo Não amiga Eu acho que ele é transgênero Só pode, só pode ser isso Mas Eu vou cuidar de você filhotinho Eu vou cuidar, pode ficar tranquilo Eu vou cuidar de você Antes que o pior aconteça cara E agora eu não sei nem o que fazer Eu tenho que caçar alguma coisinha Para ele poder comer O meu amigo Boca de Sirene adulto Tá muito ferido cara Muito do... ferido não, muito doente Parece que esse coronga não passa nunca Ai, tomara que ele resista Ele é muito magro Não sei se ele vai conseguir sobreviver Ele parece que nem tem proteínas no corpo Eu sei lá, eu sou bem gordinho Vem bebê Véi, ele é um bebê E olha o tamanho dele É o Boquinha de Sirene O que vocês acham? Vocês gostaram desse nome? Fala assim ó Deixa um nome para ele aí nos comentários Tá? Família Eu sei que o nome do meu amigo é Cabeça de Sirene É Sire Red Mas eu que apelidei de Boca de Sirene Porque várias pessoas já usam esse nome de Cabeça de Sirene Então eu gosto de me diferenciar das outras pessoas Tem muitas pessoas que gostam de copiar o que a gente faz Então é bom diferenciar um pouco Vamos lá bebezinho Vamos poder... Cara Eu vou caçar alguma coisa para o meu amiguinho Boca de Sirene comer Tomara que o meu outro amigo fique bem Eu tenho muito medo que aconteça o pior com ele Eu tenho muito medo Eu sei muito como é perder a mãe, o pai e ser rejeitado Eu sei muito bem o que é isso Olha, tem um Carnotauro Eu acho que eu dou conta de um Carnotauro Eita Toma aqui ó Calma Boca de Sirene Fica bem pertinho aí Cuidado Isso Nossa cara Boa Consegui Agora você pode comer aí ó Pode... Cara Que carne bugada é essa? É amigo Eu acho melhor... Você não comer isso aqui não Eu acho que essa... Carcaça de Carnotauro está infectada Ou alguma coisa do tipo Porque... Ah não, parou Parou de tremer Cara, parece que a carcaça de Carnotauro tem veneno Que que é isso? Meu Deus do céu Você é caladão igual seu pai Você tem uma boca de sirene E não fala Só faz esses sons Olha Olha o som Tá vendo ó Ele só fica falando comigo através desses sons E eu não sei decifrar o que ele está falando Mas... Bebê... Bebê Boca de Sirene Pode comer aqui ó Pode comer Fica à vontade Vai, come Come filhote Acho que ele não sabe como é que é É porque eu sou herbívoro Você pega isso aí e faz assim ó Isso, tá vendo? Agora vai lá Agora é a sua vez Então, aos poucos O meu amigo Boca de Sirene Foi aprendendo a comer E perder a timidez Ele comeu muito aquele Carnotauro Pois como ele havia nascido há pouco tempo Ele aproveitou Cada pedacinho Para encher sua barriga esquelética E então, depois de comermos e encher a nossa barriga O bebê Boca de Sirene E eu voltamos para casa para ver como estava o seu pai O meu amigo Boca de Sirene Naquele momento eu não imaginava o que tinha acontecido Se ele tinha melhorado Eu não estava preparado para mais percas Mas o destino me surpreendeu mais uma vez Chegando lá O pior já tinha acontecido O meu amigo Boca de Sirene Tinha falecido Pois ele já estava imóvel Não se mexia Não respirava E não tinha nenhuma reação E o bebê Boca de Sirene e eu Ficamos arrasados Sem saber o que fazer Sem saber a direção que tomar Sem nada Apenas Tínhamos um ao outro Em que nós confiávamos Amiguinho Não fique assim Tudo vai passar Eu sei o que você está sentindo Calma amigo Uai! Aquela criatura comeu Meu amigo Não adianta eu mais brigar Ele é um carniceiro É um urubu Não vale a pena eu brigar com ele Sendo que o mais importante nós já perdemos Que foi o meu amigo Boca de Sirene Ainda bem que ele deixou você para mim Eu acho Que você nasceu Porque o seu pai já estava perto de morrer E então o corpo rejeitou você Para que você não morresse Mas pode ficar tranquilo Amiguinho Boca de Sirene Que igualmente o seu pai fez comigo Eu vou fazer com você Ele me protegeu De tudo Me salvou no deserto Me livrou de várias confusões Ele fazia Todas as minhas vontades E agora Tudo acabou Eu não acredito Até quando Até quando Essa doença vai ficar tirando as pessoas Que nós amamos Até quando Ele não gosta muito de água Ele é bem lentinho Mas Vamos só sair desse lago Nós temos que Ir para um lugar mais tranquilo Se aqui as criaturas estão infectadas Nós temos que ir para o meio do deserto Pois no meio do deserto O calor é escaldante E o vírus Não consegue nos atingir Lá E então Assim mesmo fizemos O bebê Boca de Sirene E eu Fomos em direção ao deserto Só que dessa vez Nós teríamos que se virar sozinho Pois da última vez O meu amigo Boca de Sirene adulto Conseguiu me proteger Ele era muito forte Mas o seu bebê Ainda não sabe lutar Não sabe batalhar Não sabe caçar sozinho Eu sendo um herbívoro Tive que ensinar Tudo para ele Será que nós vamos conseguir? Vamos lá amigo Vamos lá Não vai ser nada fácil Atravessar esse deserto Eu falo por experiência própria Eu já atravessei E quase morri Só consegui mesmo Por conta Do seu pai Que me salvou Mas agora também Somos dois Você vai aprender Do jeito que eu aprendi Aprendi Sai daqui Esses criaturas Está vendo Eita Olha o que tem aqui Leões Mazupiais Justamente Na passagem Vai Espera Vou usar meu poder aqui Isso Na única passagem Tem esses leões Cara Eu vou enfrentá-los Eles não conseguem me atingir Por conta do meu Escudo ósseo Isso mesmo Toma aqui Isso Vai cara Meu Deus do céu Berg Isso vocês Não vão acabar Tocando Meu amiguinho O pai dele Me salvou E eu darei A minha vida Se for preciso Para salvá-lo Isso Toma aí Poder tóxico É Vocês Ai Não Eles estão atacando De um lado De outro Boa A minha defesa É esse escudo ósseo Se eu der vacilo Eu posso acabar morrendo Por conta dele Oi Cara do céu Vai Isso Boa Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Isso Boa Vamos amigo Vamos dar no pé daqui Isso foi apenas o início Olha Tem algum dinossauro Vermelho Bem ali Eu acho melhor A gente dar a volta Eita Olha para aqui O tanto de criaturas Ai meu Deus do céu Mas eu acho que ali na frente Já vamos estar Purificados Do corona É melhor a gente ficar por ali ó Lá na frente tem um geyser Um geyser não Um Um lugarzinho onde tem água Então Vamos para lá Porque lá a gente vai conseguir sobreviver Tranquilamente E o que será que vai acontecer Conosco família Vocês querem saber Sim sim Já clica no botãozinho aí Inscreva-se Ativa o sininho Deixa muito like ok Compartilha esse vídeo com seus amigos Falou Até as próximas E fui